Votar nas mulheres é votar por nós. É voto que se transforma em novos direitos e políticas públicas feitas por quem entende da gente. Afinal, a gente não é cota, a gente conta. No PROS, as mulheres contam e fazem a diferença. Carla Dixon conta. Ela coordena o projeto Mulheres de Atitude, que combate o câncer de colo de útero e mama. Sempre teve o direito das mulheres como bandeira principal do seu mandato. E hoje, acompanha os projetos de vacina para a Covid-19, que irão beneficiar milhares de brasileiros. As Mulheres do PROS contam. Faça parte também dessa história. O seu voto conta para transformar a história do país.